O deputado da derrota nacional concede a rodo a Jorge, com tudo amoroso, o título do companheiro Paulo Álvaro. Jorge, passe suas mãos. Então, vamos colocar o nome da capela, um incentivo que nos distingue como o companheiro Paulo Pécio Álvaro. Obrigado a todos. Companheiros, obrigado. Confesso-me emocionado em receber essa brilhante homenagem que me torne a honra de ser presidente antes do companheiro Fulano. Eu agradeço a todos, realmente, e confesso que não mereço. Existem outras pessoas do grupo que emprestaram serviços muito mais relevantes do que eu. Mas, mesmo assim, agradeço que a gente esteja cuidando e honra de ser cuidadoso. E, realmente, considero extensivo a todos os demais companheiros que, embora grandes venecedores, ainda não foram honrados para as comunidades. Obrigado. Gostaríamos, agora, de ouvir as palavras do representante do governador Alcides Perandil, o companheiro, o governador assistente Renato Negrão. Parabéns. 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 Deixa eu ver seu diploma aí, deixa eu ver. 2º 1º milhões. Quem vem aqui é mando do que se colocar e fechar a��를 e precisar é o problema. É de volta 2011, 2012, Maria Luz. Disserraram o nome da Vamos Luz. O pre Heckner Prezão do vice-governador Paduanes e sua esposareading. Não sei se é o nome do Ricardo, não é o nome do Nilton.